Olá pessoal, muito boa tarde, meu nome é Fernando Fonseca, sou instrutor do Tibelo e hoje é sexto dia dessa nossa série especial de preparação para o CIDPO, o CIPM, o que também é uma preparação para qualquer certificação que a gente for olhar na área de publicidade, né? Porque nós estamos lidando com assuntos que são comuns, tendo tratamento de dados e necessários para a gente se adequar a LGPD. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber a Miriel Barbosa, nossa querida Meire, que ela é uma pessoa muito querida que já fez, assim, que a gente conheceu na formação no Rio de Janeiro, 2018, se não me engano. Então, a Miriel estava uma pessoa que chamou atenção dentro da turma, ainda presencial, né? A pessoa que chamou atenção muito pelo foco, pela objetividade, a gente acabou criando, assim, uma amizade, depois ela veio trabalhar conosco na Private e até hoje está aí atendendo muito bem, encantando os clientes, fazendo exatamente o que a gente vai falar hoje, que é ajudando os clientes a acertar a questão do roupa, do fluxo de dados. Então, ela está todo dia nisso, já viu muitas coisas, tem muitas histórias para contar e vocês vão ficar muito felizes, né? E ver, assim, as coisas que são feitas, as orientações que a gente dá. Então, inclusive, a Private proporciona toda sexta-feira um treinamento, né, para os clientes. Ela vai sair daqui e já vai começar um treinamento para os novos clientes, exatamente nessa questão da ferramenta. Então, Miriel, muito bem-vindo. A Miriel é especializada em classidade de dados, certificada de IPO pelo QSIM. Passou fácil, fácil, assim, fez aquilo ali, estudou. Nunca tinha visto segurança da informação, pegou a prova, quase fechou a prova de segurança da informação, depois, rapidinho, fez as outras provas. Lembro muito bem desse caso, foi o que me chamou a atenção, inclusive, por isso que eu convidei para trabalhar na Private. Pós-graduado em Direito, Processo de Trabalho, e hoje está aí enriquecendo o quadro da Private e realmente encantando os clientes. Bom, vou começar falando o seguinte, o que que é, né, por que que a gente tem que fazer essa, manter esse registro? A LGPD, ela é muito vaga. Ela fala assim, controlador e operador devem manter registros de operações de tratamento de dados pessoais que realizem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Tudo bem, legítimo interesse que é só um acessório, né, especialmente. mas devem manter, note como é que ele fala. E já dando uma cutucada no pessoal que fala que tem que fazer relatório de impacto para tudo, no artigo seguinte, ele fala assim, a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore o relatório de impacto. Então, olha a diferença da letra da lei. Você está falando de um parágrafo, assim, você bate um olho na lei, um parágrafo em cima do outro. Então, a diferença, assim, para mim, o 37 é claro, eu tenho que manter aquele registro. Eu tenho que ter aquilo, independente da autoridade me pedir ou não, eu tenho que ter, é uma obrigação minha. Já o relatório de impacto, ele pode ser solicitado, não quer dizer que ele tem que estar pronto, tem que manter. Então, mas focando agora no registro das operações, né, a gente tem que manter, deve manter o registro das operações. Ela não especifica muito bem, mas a GDPR nos dá algumas dicas em relação ao que nós precisamos ter, né, em relação aos controles, se possível, né, a GDPR fala se possível, todos os controles envolvidos. E como o software foi desenvolvido para a GDPR ainda, né, o software foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido antes da LGPD, Então, a gente se baseou completamente na GDPR e a gente colocou todos os controles, riscos, no caso da Private. Hoje, não vamos falar especificamente de Private, vamos falar de tratamentos e operações. Isso aqui, é o que a gente trata aqui, pode ser feito em uma planilha, pode ser feito em outros softwares, existem vários softwares nacionais até, a gente deve estar chegando hoje com quase 10 softwares nacionais que fazem isso, né, que estão trabalhando nessa proposta, mas internacionais também, já tem muitos no mercado, então, escolha sua arma, o importante é que você consiga vencer essa batalha da forma certa, né, fazer a coisa da forma certa. Essa aqui foi uma coisa que a gente discutiu bastante, né, que eu, até conversando aqui, é... A gente sempre dou como exemplo que aqui é um fluxo que a pessoa tentou colocar, assim, inscrição para turmas fechadas, né, a gente tem a Atena, que é uma empresa de demonstração dentro da Private, que a gente coloca lá, cria algumas coisas de demonstração, e a gente criou essa. Como que está sendo feita essa inscrição? Os dados de alunos entram aqui no e-mail corporativo, aí o colaborador da Atena pega os dados de alunos do e-mail dele e joga no sistema. Está faltando um passo aí, não está mesmo? Como é que ele está acessando esse e-mail? Como ele está acessando? Como ele está acessando? E outra, como que está... Onde que essa planilha está indo para ser importada, né, o sistema importa direto do e-mail, né, então, assim, está faltando coisas. Mas isso aqui é o mais comum de achar, gente, isso aqui é o erro menos grave, isso aqui é o nosso dia a dia, isso aqui é aquela coisa que a gente orienta, a pessoa fala assim, olha, vocês precisam dividir isso aqui, porque afinal de contas, para onde está indo isso? Aí, uma vez dividido, a gente tem essa situação aqui, ó, que a... Opa, desculpa. O que a gente fez aqui? Dividiu os tratamentos em operações atômicas. O que é atômico, Fernando? Esse negócio vai explodir? Não, se você deixar do jeito que está, explode. Mas, do jeito que a gente divide em operações indivisíveis, né, que a gente já sabe o que acontece quando divide o átomo, né, geralmente não é bom. Ou você cria um chuveirão que gera energia elétrica no reator nuclear, ou você explode em uma cidade. Mas dividir o átomo não é uma boa ideia, não é. Então, por isso que a gente chama de operações atômicas, são operações indivisíveis. E quais são essas operações atômicas? Aqui, se eu pegar o primeiro, né, essa aqui, por exemplo, de novas inscrições em turmas fechadas. Eu estou pegando aqui, fazendo essa abertura, para depois colocar nele para ela falar exatamente o que ela viu, o que ela já viu sobre isso, né. A gente está falando da mesma operação, só que a gente colocou novas aqui, no qual você tem o quê? Porque os dados alunos chegam pelo e-mail, o colaborador acessa pela estação de trabalho dele, o PST dele, e joga num servidor de arquivos. Então, se você analisar o detalhe aqui, a gente colocou até assim, o colaborador recebe a planilha e salva um diretório especial da rede, que é apagado todos os dias a 23h30. Então, o dado que ele coloca ali, se ele não importar para o sistema no mesmo dia, os dados são apagados. Ele vai ter que colocar no dia seguinte de novo. Vai ter que abrir o e-mail e colocar lá de novo. Tá, Fernando, vamos aqui. E aí, cadê o sistema? O sistema é uma outra operação. Por que o sistema é uma outra operação? Porque nessa outra operação, a gente vai pegar os dados dos alunos, vai no servidor de arquivos, né, a gente vai pegar os dados dos alunos no servidor de arquivo, vai usar a estação de trabalho para inserir os dados no sistema de gestão de alunos. A gente aqui no destino poderia ter até um outro destino, que seria o banco de dados, o SQL, o Oracle, alguma coisa. A gente poderia especificar para saber quais são as proteções. Porque o sistema, de repente, o sistema é um sistema em access, que tem o arquivo dele no próprio computador. Mas, de repente, tem um banco de dados ali, mas não vamos entrar nesse mérito. A gente não tem nada contra você colocar duas coisas, igual a gente está colocando aqui, dois no ponto de acesso. A gente está considerando a estação e o PST por quê? Porque o Outlook pode ter uma fragilidade, a estação pode ter uma fragilidade. A gente está pegando do PST, daquela pasta, mas a gente está pegando via estação do usuário. Então, se aquela estação estiver contaminada, alguma pessoa pode roubar aqueles dados. Então, a gente coloca os dois aqui, mas como uma questão ilustrativa. Mas é a mesma operação. Eu vou pegar do PST, que está na estação de trabalho, e vou jogar para o servidor de arquivos. Então, o que aconteceu? Essa operação aqui, ela não era atômica. Por quê? Porque ela pode ser dividida. Ela não é uma operação indivisível. Porque ela, na realidade, ela ocorre em duas etapas. Primeiro, eu salvo o dado no disco, depois eu vou lá no disco, pego o dado e jogo no sistema. Eu posso salvar o dado no disco hoje, aí eu vou lá tomar um café, vou almoçar, volto e salvo no sistema. Ou ainda, se a pessoa está fazendo isso, se ela não tem um processo para salvar isso no servidor de arquivos, igual a gente colocou aqui, ela pode ficar salvando na pasta downloads dela, e aquilo acontecer o quê? Ela fica um ano de arquivos ali. Então, um dia, alguém pega aquela máquina dele, invade a máquina dele, que é muito mais frágil do que um servidor de arquivos, e essa pessoa rouba todos os dados, não do servidor de arquivos, não do sistema, não do correio eletrônico, que são mais protegidos. Rouba da estação do usuário, que tinha lá um ano de arquivos, de planilhas, com todos os dados que entraram no servidor. Esse é o fator. Então, assim, essa operação, ela sofre de quê? Ela não é indivisível, ela não é atômica. Aí, a Meire mandou um negócio bacana para a gente aqui, que é o seguinte, ela está fora de ordem, desculpe que eu vou pegar aqui, para isso aqui. Eu acho que é de árvore de Natal isso daí, parece uma árvore de Natal. Mas quando eu estou entendendo, não é nada. Quantas operações você acha que tem aqui nesse... A Meire falou assim, a gente conversou com o cliente que ele estava com esse cadastro aqui. E acontece, gente, eu já vi isso, não é um, é o outro. Por isso que a gente começou com os treinamentos gratuitos para os clientes, porque a gente quer que o software seja bem utilizado. Então, na época, a gente falou assim, não, vamos começar a treinar, porque a gente quer que o pessoal tire o melhor da ferramenta. Mas, Meire, você que já teve tempo de olhar para essa árvore de Natal, você conseguiu entender o que está acontecendo aí? No mínimo, mais dez operações aí já deve ter. Em uma só. Aí, no mínimo, dez operações tem que ter já nesse processo. Mas eu não entendo nada que está acontecendo, como o primeiro está chegando. Eu sei só o que está sendo utilizado, só. Nesse caso. Você tem quatro oristas aqui, de três tipos de dados, para uma mesma equipe. Então, assim, acho que o pessoal pegou um processo e falou assim, olha, se vier do Banco em Cloud, se vier da Caixa de Correio, se vier do sistema, se vier, não importa. Os dados são esse, essa equipe, aí ela manda. Quando vem da Caixa de Correio, ela manda para a Caixa de Correio daqui. É impossível de entender o que está acontecendo aqui. Então, assim, é impossível de entender, gente. Isso aqui, é claro, é o extremo. A gente tirou a parte aí dos nomes dos servidores para não, realmente, para anonimizar aí esse caso, anonimizar aí essa tela. Mas, a gente já viu isso aqui várias vezes acontecendo. Várias. Por quê? Primeiro, a pessoa vem com a cabeça de planilha. O que acontece com a planilha? A planilha aceita tudo. Aí o cara coloca lá numa célula, escrito assim, os dados são informações, não sei o quê, nomes, etc. Qual a origem? Ele pode vir do Banco de Dados, a pessoa começa a escrever. Pode vir do Banco de Dados, coloca lá no Banco de Dados, sistema, caixa de correio, tal, tal, tal. Gente, isso não está certo, nem na planilha, nem no sistema. O que acontece é assim, a gente tem que, na minha visão, uma operação, por exemplo, a gente costumava usar uma operação de inscrição do aluno. Se o aluno se inscreve num quiosque, antigamente tinha aquele quiosque no shopping, que você está passando lá no shopping, o cara diz, quer virar médico? Quer virar advogado? Seu futuro está aqui, vem cá, vamos entrar na faculdade. Se você olhar para o lado, aquele negócio, se você olhar para o lado, o pessoal te pega, te coloca no quiosque, já te inscreve na faculdade, depois você vai lá, depois você se vira para fazer as aulas. Então, tem aqueles quiosques de inscrição de faculdade, tinha, que hoje, não sei se vai voltar a isso, mas, aquele processo é completamente diferente, mas as pessoas colocam junto. Ah, não interessa se você entrou no site, ou se você veio para o quiosque. Não interessa. O processo é diferente, tem um papel, não, mas a gente está fazendo via tablet, mas tem o tablet, tem, o processo é diferente, as pessoas envolvidas são diferentes, o tratamento é diferente, a operação é diferente. Então, é muito importante que a gente trabalhe na divisão disso, para ter uma visibilidade. Outra coisa que eu vi, inclusive, é a questão dos caras que falam assim, a gente tem que fazer igual o mapeamento de negócios, assim, a gente tem que, eu quero ver na hora que o dado entra até a hora que ele morre, eu preciso ver tudo numa tela só. Eu falei, cara, isso é mapeamento, é BPM, é outra coisa, é mapeamento de business process modeling, isso é bonito, isso é legal, mas isso não é, é que dentro desse, desse todo que você vê, BPM, existem vários tratamentos, cada um com uma base legal diferente, e dentro de cada tratamento, você tem mais de uma operação. então a gente, a gente vê aqui, o que mais que você tem visto aí, que você pode falar para a gente da sua experiência em relação aí a alguns erros, a gente já viu esse erro, o erro, qual que foi o erro fatal aqui, foi o seguinte, esse aqui, que esse processo aqui, a pessoa não enxergava a estação de trabalho, ou seja, se a gente tivesse, aqui não está mapeada a estação, a gente não enxerga a estação, se tivesse alguma ameaça na estação, isso não estaria mapeado, certo? Certo. Você consegue lembrar algumas outras experiências? Sim, eu vou até relatar assim, eu acho que existe uma cultura ainda de que as pessoas querem visualizar o que está utilizando o dado, e não a ordem como isso está ocorrendo, mas que essa é a cultura que eu tenho visto tanto em sistemas quanto em planilhas, ah, o que está utilizando o dado é isso aqui, a ordem, a pessoa nem se liga, só está se ligando no que está utilizando o dado, ah, isso aqui está utilizando o dado pessoal, mas a ordem, quem sabe? teve um caso que, quando a gente foi colocar no sistema da Private, era um currículo que era entregue de forma física na empresa, aí tinha o currículo chegando e já sendo enviado para o RH, aí eu falava, a pessoa já chega com o currículo dali, entrega para o RH? Ah, não, deixa na portaria, então essa portaria também tem que estar aqui no registro, porque o currículo não está indo direto, ele chega na portaria, é o porteiro que vai pegar esse currículo e repassar para a parte do RH, ah, ah, é verdade, eu vejo muito esses casos assim, deixa eu ver se eu... Você pode ter um tratamento ali na portaria, não é o porteiro? Exatamente. Ou o porteiro nem entregar o currículo, esquecer, deixar ali armazenado na gavetinha dele, e ninguém estava se atentando nisso, até que eu falei assim, está vendo como é bom você botar tudo ali, esquematizar exatamente como chega? Aí as pessoas até concordam, porque realmente você não visualiza isso numa planilha, se ela não estiver alinhada corretamente, você não consegue ter uma visualização mais ampla, e eu fiquei feliz que essa pessoa começou a enxergar muito bem depois das alterações, eu fiquei muito feliz assim, nossa, eu consegui ensinar ela direitinho. É que você começou a ver os processos, ela começou a dividir em outras coisas. Ela começou a ter um outro olhar mesmo. E outro, o outro ponto é que eu acho que qualquer pessoa tem que olhar para a operação e entender, você não tem que olhar para a operação e falar assim, ah, vou chamar fulano para explicar, também acontece muito isso. Ah, eu não sei o que está acontecendo, vou ter que perguntar para fulano, aí fulano vai e explica o que está acontecendo. É isso por algum tempo, né, daqui, porque isso aqui, daqui é, se eu fizer um negócio desse, em duas semanas eu já me perco. Duas semanas depois eu já não lembro o que que quer dizer isso. Eu não, eu não, se eu não documentar bem, isso aqui, assim, é, ou seja, continua, o processo continua na cabeça da pessoa, ele continua não estando claro, por mais que você descreva, ele continua não estando claro para uma pessoa. Imagine-se, como nós temos na lei a obrigação de manter os registros, eu acho presumível que um auditor queira pegar o seu registro e entender o que está acontecendo. Sem que você precise fazer um curso, um mestrado, para entender isso aqui, né, porque isso aqui vai dar 40 horas de aula para explicar só esse slide aqui, é coisa, é maior do que qualquer curso que eu já ministrei. só para explicar, que o dado chega por aqui, daí se ele vier por e-mail, a gente pega esse aqui, percebe e tal, ela pode também, se for um dado de não sei o que, ela vai para esse sistema, se for um dado de outro, ele vai para esse, se for um drive, se for outro tipo de dado, vai para o banco de dados. Então, as pessoas começam a colocar condicionais como se isso fosse claro, né, como se fosse, como se todo mundo soubesse, entendesse. E a ideia é você documentar para, para, assim, para que todo mundo entenda, né, esse, esse, algum outro case, esse aí foi bem legal, da portaria. Da portaria. Agora, está vendo, assim, o outro na mente, assim, não, marcante, assim, então, para lembrar o outro. Eu vejo muito essa parte de árvores de Natal em planilha, quando eu vou colocar num sistema, por exemplo, eu pergunto para a pessoa, como é que está acontecendo esse fluxo? Está acontecendo assim, 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 ou está acontecendo desse jeito, desse jeito, desse jeito? Aí a pessoa, assim, e nunca pensei que poderia acontecer dessa forma, agora vou ter que tirar uma dúvida. Aí a pessoa, aí, tirava dúvida para o terceiro. Agora, um, igual a desse de árvore de Natal, não está vivendo na mente agora. isso aconteceu duas vezes comigo, esse exemplo mesmo que eu dei foi um exemplo real do negócio que chegava via planilha. Na hora que eu perguntei, eu falei assim, cara, isso, a pessoa salva onde para importar para o sistema? Aí, o cara falou assim, não sei. A gente vai ter que ligar lá e perguntar. Então, assim, ou seja, aquilo ali, ninguém sabia, ninguém levantou, não tem, e às vezes essa planilha estava conversando com a pessoa de segurança, com o de piô que foi contratado depois e ele pegou uma planilha que foi feita por uma consultoria, por um escritório nomado, tal, e ele estava fazendo pela planilha. Então, às vezes, nem foi ele que entrevistou a pessoa, ele tem que ligar lá e saber aquela coisa. E também, gente, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Por exemplo, no começo, eu via muito isso, todo mundo, todo mundo, os melhores, estavam fazendo isso, entregavam as planilhas, que não tinham sistemas ainda. Quando a gente começou a fazer o sistema da private, assim, nem as internacionais tinham ainda desembarcado no Brasil. Então, a gente, daí, quando o pessoal começou a pegar o sistema, que já tinha uma, já tinha as coisas feitas em planilha. Foi quando o pessoal começou, quando começou a, as pessoas começaram a criticar a planilha, falaram assim, o planilha não dava visibilidade para ser um sistema, que as pessoas começaram a trazer o trabalho que elas tinham feito em planilha para tentar colocar dentro do sistema. Então, a gente via muito, assim, trabalhos de grandes consultorias, não criticando as grandes consultorias, mas feitos também, assim, condensados, o que a gente fala é muito condensado. normalmente, o número de operações triplica quando a gente joga da forma correta no sistema. Triplica se não for uma árvore dessa, né? Mas só aquele, igual esse caso que a gente viu aqui, ela duplicou. Duplicou para ser bonzinho, né? Então, a gente pegou aqui, pegou um caso simples, duplicou, e aqui ela triplicaria. Então, assim, agora eu vou só mostrar um pouco do material que a gente usa no nosso curso, que a gente usa exatamente na tela da praia para falar sobre a Evolveris, que é a nossa empresa fictícia. Porque, além desse fluxo, existem outras coisas que a gente pode considerar. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente estava falando dos dados, né? De uma inscrição do candidato ao vestibular. Ele pega aqui os dados que são do MEC, a gente vai ver aqui que são os dados do MEC depois, dados de cadastro e dados de pagamento. Aqui tudo bem, por quê? Porque é uma operação atômica, ele está na única tela, ele está na tela no sistema de cadastro vestibular, ele está lá cadastrando, o candidato, ele é a origem. A gente vai falar, ah, qual que é a origem do dado? Ah, cestidão de nascimento dele, ele pegou o CNH, a gente não interessa, o que interessa é que ele está digitando, a origem é ele. É o que ele faz? Ele também é o ator, porque ele está lá no self-service, né? Ele entrou no site e está digitando os dados. Não tem ninguém da empresa, nenhum colaborador digitando para ele. Ele também é o ator e ele está, onde que ele está entrando com os dados da empresa? Nesse portal de aplicação do vestibular, que vai dividir os dados nos dados de pagamento, né? Que são os dados, os dados financeiros. Tem outro banco de dados, que é o acadêmico e tem um outro lugar que é o FTP do MEC, né? Então, os dados de cadastro são esses aqui, ó. RG, nome, número de CPF, número de telefone, endereço residencial, endereço de e-mail. Esses dados são dados para você executar o contrato, para você ir lá e falar com ele. Esses dados aqui de pagamento são dados para você cobrar dele a inscrição. Ele fica no banco de dados separado, porque a empresa é certificada PCI. Então, ela precisa isolar os dados de cartão de crédito dos outros dados. Então, é uma coisa também interessante, é outro tipo de compliance. E aqui, os dados do MEC são o quê? Dados que o governo pede para a faculdade. A faculdade não quer saber a raça da pessoa, faixa de renda, cor, né? Assim, como dizem, né, o pessoal do mercado financeiro, a única cor que enxerga é a cor do dinheiro. Então, para a faculdade, a única cor que ela enxerga é a cor do dinheiro. O que hoje nem existe mais dinheiro, né? Mas, então, o... Mas o MEC quer saber, ele quer fazer aquela estatística, de falar de quantas pessoas indígenas, negras, assim, ela quer saber exatamente qual que é o percentual dessas pessoas dentro do... com acesso a ensino superior, tal. Então, ela precisa pegar e dentro do sistema a gente consegue colocar lá para cada... dentro de um mesmo tratamento duas bases legais ou três bases legais, duas nesse caso, né? Porque o dado de cadastro de pagamento estão na mesma base legal que a execução de contrato. Mas o... a faixa de renda e a raça, por exemplo, estão numa outra base legal que é a obrigação legal da faculdade com o governo de enviar esses dados. Então, a gente consegue inserir duas bases legais e justificar em cada base legal por que está pegando qual dado. então, o que acontece? A gente, na hora que vê isso, a gente vê o seguinte, mas, Fernando, não dá para dividir? São duas bases legais, não são dois tratamentos? Se você quiser, divide. Mas eu acho que é uma operação atômica. Por quê? Na hora que o cara enche a tela, ele escreve tudo numa tela e ele clica lá enviar. Na hora que ele envia, ele está enviando os dados de pagamento, os dados de cadastro e os dados do MEC. É indivisível para mim isso. Você não tem como... Você pode duplicar, tal, assim. Mas, para mim, a forma certa é que isso é indivisível. Isso é uma operação atômica. Você clicou em enviar, ele mandou todos os dados, mandou para um banco de dados, para outro banco de dados, mandou para o MEC, mas fez isso. Foi uma operação só indivisível. Mas aí acabou, então, esse tratamento só tem essa operação? Não, na realidade... Ah, tem uma outra coisa também. O que eu ia falar? Isso é uma outra coisa que... Não sei como é que está o preenchimento disso. O pessoal está colocando mais riscos, porque a gente pode colocar para cada ativo, a gente pode colocar ali quais são os controles que a gente tem em cada ativo e quais são os riscos. Como é que está... Como é que as empresas estão andando nesse sentido? até que na questão dos riscos e na atenção também dos controles está bem mais organizado, está bem mais disciplinado do que o mapeamento. É aquilo, quando você acha algum gap mesmo no seu processo, aí você tem que rever a parte dos riscos de novo. Quando você acha um ponto que você não estava se atentando. mas até que nos riscos eu não tenho visto muitas... Coisas absurdas. Coisas absurdas, isso. O Bruno até perguntou se essa é a real importância de ser realizado um bom data mapping. Eu acho que, assim, se você está olhando para a planilha ou para uma ferramenta, você está sabendo exatamente o que está acontecendo, como o dado está chegando, como ele está sendo acessado, a ordem que isso está acontecendo, para quem está sendo enviado e para onde está sendo armazenado, eu acho que isso, para mim, é um bom data mapping, sim. Se você não está entendendo nada, eu acho que você não vai conseguir nem explicar isso para uma agência, por exemplo. Eu devia ter pego o texto da GDPR, que o texto da GDPR ele fala se possível os riscos e controles que você... Na hora que ele fala para mapear, ele fala se possível os riscos e controles e tal. Mas por quê? vão entender a intenção do legislador. Quem criou essa lei queria o quê? Queria que você conhecesse por onde o dado passa. Mas para que eu vou conhecer por onde o dado passa? Para conhecer os riscos. Aquele negócio, imagina que você tem uma criança que você vai mandar para a escola com um especial. Aí você vai falar assim, bom, qual que é o trajeto a gente pega o seu filho aqui, de passeio, a aula dele é meio dia, por que você pega ele aqui 11, 15? Não, porque daqui a gente passa, sobe o morro lá, pega os meninos, não sei o quê, aí tem que pedir para o pessoal do morro lá, descensa, para poder entrar, tem que abrir os vidros, porque o pessoal fica armado lá na beirada, depois pega o pessoal lá no morro, depois desce, depois... Você diz assim, cara, esse trajeto do meu filho até chegar na escola está meio perigoso, ele está passando por alguns lugares que é a mesma coisa, você tem que pensar o dado, o dado ele sai, ele pega, ele está passando para o local, ele vai naquele currículo, deixa na portaria, aí o porteiro pega, o currículo fica lá jogado, aí troca de porteiro, aí o porteiro sai, vai tomar um café, alguém pode pegar o currículo, então assim, a gente tem que conhecer todos os locais por onde o dado passa, para quê? Para que a gente possa atribuir a esses locais riscos, igual aqui está o risco, o resalimento de dados dentro do banco de dados acadêmico é um risco médio atribuído, e a gente também atribuir controles, por exemplo, o banco de dados de pagamento, a gente está falando assim, qual controle que eu tenho aqui? Revisão periódica ou sob demanda, e de onde que eu venho esses controles? Da 27001, da 27701, então os controles já estão pré-cadastrados, inclusive na ferramenta, todos da 27001, 27701, para que você possa utilizar, e do PCI também, você pode pegar os controles do PCI e falar assim, aqui eu aplico esse controle, e tem a opção de falar também o seguinte, esse banco, o pessoal de segurança falou que para esse tipo de dado, ele precisa de um duplo fator de autenticação, então você depois consegue saber o seguinte, olha, quais são os ativos meus que estão com controles ausentes, ou seja, controles que deveriam existir, que deveriam estar aplicados, mas não estão aplicados, aí a gente consegue enxergar aqui, os controles ausentes, dentro desse, dentro do nosso, do nosso ativo, e tem o controle, o risco, a gente aplica para o fluxo também, de repente o risco não é do ativo, ele é daquele fluxo, daquela operação, então isso, a gente se esforçou muito para fazer da melhor forma possível dentro da ferramenta, mas é uma coisa que mesmo se fala assim, não, não tem como contratar uma ferramenta, você vai ter que fazer, ter um jeito de, 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 de documentar os controles, os riscos que você tem nos ativos, porque o que que, o que que, no final das contas, no final, é, no final do dia, o que que o legislador quer, o que que a agência quer, que você conheça os riscos, que você conheça por onde aquele dado está passando, para você tentar, minimizar o risco, é a mesma coisa, na hora que você descobre que a, a van do seu filho fica 45 minutos rodando por um monte de lugar perigoso, até chegar na escola, você vai arrumar outra, é, senão vai mandar um menino de colete à prova de bala, você colocar uma, botar um menino de capacete, colete, de prova de bala, vai lá, meu filho, alguma forma, você vai ter que, que conseguir de minimizar, de, de reduzir aquele risco, então a gente, então, eu tenho um exemplo, assim, aí eu já achei de um risco, que era, é considerado até bem grave, que foi, é uma empresa que utilizava, dados sensíveis, para fazer testes, para utilizar a ferramenta deles, e esses dados sensíveis, eram repassados pelos laboratórios, mas aí, o que que acontecia, quando eles estavam fazendo os registros, eles falavam, que a origem do dado, era o paciente, que foi no laboratório, aí eu falei assim, mas o paciente, sabe que vocês estão fazendo esses testes, com os exames deles? Ah, não, então, o paciente não tem nem noção, de que isso aqui está acontecendo, e a origem dos dados dele, está vindo do laboratório, vocês têm que rever, essas questões, com o laboratório também, e começar a notificar, os pacientes, porque isso daqui, é muito grave, aí, é uma questão, até que eles reveram mesmo, então, fazendo uma recapitulação, não vão mais utilizar, esse tipo de dado, e utilizaram, implementaram também, mais controles, nos dados, que eles já possuíam. Eles estavam, é algum tipo de, de machine learning, estavam fazendo? É, exatamente isso, tanto que eu até comecei assim, gente, eu não sabia, que isso estava acontecendo, então, os laboratórios que eu fui, meus dados estão por aí, meus dados científicos, estão por aí, porque realizava testes, para otimizar a ferramenta deles, só que era dados reais, não tinham dados de justiça, e, várias coisas, nisso aí, não pode ser. Exato, e, por exemplo, eu quando chego no laboratório, ninguém me fala nada disso, pelo menos, acho que o laboratório, tinha que informar, agora, você aceita, utilizar esses exames, algum tipo de teste, acho que ninguém ia falar assim, não sei, aquelas pessoas que lêem, e já falam assim, não lê, e já sai marcando tudo. É, te falar uma outra coisa, normalmente, se uma pessoa que trabalhava no laboratório, um aluno que trabalhava no laboratório, ele falou, ele falou o seguinte, cara, você não sabe, mas você entra, você dá o seu sangue para fazer o teste, ele entra numa fila, e eles fazem o mesmo teste para todo mundo, aí eles fazem, assim, 120 tipos de exames com o seu sangue, na hora que vai te mostrar, ele vê quais foram solicitados, claro que tem alguns que são especiais, mas o básico, eles têm um kit, assim, é mais fácil, a gente fazer todo um kit, um conjunto básico de exames, em todas as amostras, e depois, imprimir o resultado só do que foi solicitado, do que, do que efetivamente, cada hora que entrar uma amostra, buscar no sistema, saber o que tem que fazer com aquele cara, a não ser que seja um exame especial, tal, que daí a gente tem que fazer, aí entra num outro processo, por isso que às vezes você tem uma data de entrega diferente do sangue, mas, então, assim, além de você não, se é uma coisa que você não sabia, que essas datas estavam sendo compartilhadas, você também não sabia que tem data que você não sabe, que estão sendo compartilhadas, então, é uma, pelo menos estavam, né, isso aí faz muito tempo também, o pessoal dos laboratórios, também treinou lá em 2018, e tudo isso, 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 é importante no fluxo a gente ter visibilidade dos riscos, né, dos controles, tudo isso, e, aqui, por último, eu falei assim, o quê? A gente está vendo a mesma operação, né, que foi a operação, deu, eu dou enviar, aí ele vai lá, distribui os dados da cadência, o pagamento do FTP, só que, aí veio a outra operação, que é o quê? O e-mail de confirmação, na hora que você clica enviar, isso eu acho que é atômico também, o cara foi lá, na hora que ele termina o procedimento, assim, desculpa, ele não é atômico, é o mesmo tratamento, não é atômico, mas é o mesmo tratamento, você não pode dividir em dois tratamentos, porque, o, você, você mandou, aquilo ali foi uma operação atômica, agora vem uma outra operação atômica, que é o quê? O, o banco de dados, o portal do vestibular, ele é o ator, note que quem faz a ação, não precisa sempre ser uma pessoa, nesse caso, ele é muito bom, porque o portal do vestibular, ele é o cara que está fazendo a ação, ele é um sistema, ele está pegando os dados de confirmação, que é o e-mail, que está aqui, o e-mail da pessoa, no banco de dados acadêmico, está acessando o exchange, o devolver, o servidor de exchange, e de lá, ele está mandando para o candidato, é claro que esses dados, que ele está acessando, o servidor de exchange, vão ficar no banco de dados do exchange, na pasta itens enviados, então vale a pena também, a gente deixar aqui, nesse caso, falando que eu tenho uma cópia desse dado, uma cópia foi mandada, para o vestibular, do vestibulando, e outra ficou, na pasta itens enviados, do servidor do exchange, então a gente tem que ver, que assim, dentro de um tratamento, ele teve duas operações, numa operação, o cara se cadastrou, os dados foram, na outra, houve um e-mail de resposta, que é uma outra, assim, são duas operações, cada uma é atômica, mas na outra veio, logo depois, quando acabou o processamento, que confirmou, ele foi e mandou o e-mail de resposta, aí ele poderia mandar o e-mail de resposta amanhã? Poderia, então por isso que elas não são, a mesma operação, e mesmo assim, os atores mudaram, são duas operações, a gente tem que dividir isso em duas coisas, mas não são dois tratamentos, porque aquilo ali faz parte, quer dizer, eu poderia separar em dois tratamentos? Não tem necessidade, eu poderia criar um tratamento chamado envio de e-mail de confirmação, mas o e-mail de confirmação de inscrição do vestibular, ele só ocorre como consequência da inscrição do vestibular, então eu acho que ele é uma segunda etapa, a gente não precisa criar um novo tratamento, justificar de novo, de onde que é aquele tratamento, quem que é a pessoa responsável por ele, qual que é a base legal e tal, a gente pode colocar duas operações dentro do mesmo tratamento, porque ele é uma consequência da própria inscrição, então a gente, esses exemplos, eles foram pensados exatamente para serem didáticos, é o que a gente usa no curso, do Pratisho, no Dexin, a gente usa exatamente esse exemplo, vazou para o próximo slide, que era o da palestra de ontem, então a gente usou isso aqui, e eu acho que seja importante a gente entender essa questão de dividir, quando que uma coisa é um tratamento, quando que é outro, quando que é outro, quando que é outro, não misturar tratamentos, então se eu tenho atores diferentes, eu acho assim, eu tenho que pensar o seguinte, poxa, esse tratamento, eu receber uma inscrição, igual o currículo, o cara, de repente, ele pode entrar pelo site, e entrar, e colocar, e enviar o currículo pelo site, ou ele pode deixar na portaria, com o porteiro, de repente, tem gente que fala, não, isso tudo é em vídeo currículo, é o mesmo tratamento, aí o que ele faz? Ele entra aqui, e faz uma árvore de Natal, porque ele coloca aqui, a informação, o currículo de papel, informações sobre o CQ, origem de dados, sistema, origem de dados, portaria, ele coloca lá, um local físico, chamado portaria, que é onde veio, aí vai para quem? Então, assim, às vezes o cara mistura, aí você não sabe, você fala, pô, esse dado, ele vem da portaria, ele passa para a tal pessoa, e sendo que o cara chegou na portaria, como é que ele foi parar lá na RH, exatamente? Quando ele chega pelo sistema, ele cai na caixa de e-mail do RH, direto, quando ele passa pela portaria, tem um outro tratamento prévio, que é ele deixar com o porteiro, aí o porteiro, aí tem um outro, que é o porteiro entregar na RH, então o porteiro leva até o RH, então a gente tem um passo a mais, então a gente nunca deve misturar aí, esses tratamentos. Bom, é isso, se alguém quiser escrever, colocar alguma dúvida, hoje mesmo, no final do dia, eu vou deixar esse, a gente vai colocar o vídeo, falando sobre esses tratamentos, o que eu acho que é, é, isso, se tem uma coisa, não uniforme, na LGPD, é como as pessoas, estão, realmente, como elas estão, cadastrando os tratamentos e operações, a gente vê que normalmente as pessoas, vêm com a planilhinha, que alguém fez, cada planilha é diferente, né, cada planilha tem campos, de coisa diferente, e cada pessoa tem um conceito diferente, de como ela deve cadastrar isso, né, por isso que eu acho, assim, e é um trabalho muito bom, que a Private faz, através da Meire, de treinar as pessoas exatamente, para tentar uniformizar, é mais do que você tem a ferramenta, você tem que saber usar a ferramenta, né, por isso que, eu convidei a Meire, por isso que eu agradeço, que eu tenha, tirado aí um tempo, para conversar com a gente, dividir essa experiência, e mostrar, falar um pouco sobre isso, porque, a gente precisa, imagina um cara, que é um auditor, se ele for chegar, em cada empresa, cada empresa, tem uma árvore de Natal dessa, de um jeito diferente, aí uma, a gente, a gente fechou em cinco colunas, os caras falam, não, tinha que ter pelo menos mais duas, não, a gente tinha que ser flexível, igual o Project, você clica, liga numa, liga numa, liga numa, que eu posso fazer todo o tratamento, faço, igual o Business Process Modeling, e falam, cara, vamos deixar, com cinco, com cinco, você faz tudo, até hoje, a gente conseguiu fazer tudo, com essas cinco colunas, especificando, esses caras aqui, e assim, se você precisa de mais coluna, que de repente, você está misturando, duas operações, numa só, normalmente, é igual assim, o cara quer falar assim, achei o candidato, aí ele deixa com o porteiro, aí o porteiro deixa com o RH, então, e o cara quer que tenha, sete colunas, ou seis colunas, para você poder, colocar no mesmo tratamento, que o candidato, deixou com o porteiro, e o porteiro deixou com o RH, só que isso não é uma operação atômica, ele pode deixar com o porteiro, e o porteiro jogar no lixo, não é uma operação que você sabe, que quando ela começa, ela termina, não é uma operação indivisível, então, as operações atômicas indivisíveis, tem cinco passos, cinco colunas, que não são passos, tem grupo de dados, tem destino de dados, ela tem cinco colunas, as operações atômicas, tem cinco colunas, por isso que lá atrás, assim, eu defini como, esses cinco, e coloquei assim, olha, isso é o suficiente, isso é o ideal, para todos, tudo que a gente for fazer, isso assim, a gente, tudo que for fazer, você vai dividir, se você, se não cabe aí, é porque você, tem mais operações, do que, aquilo, é porque aquilo não é uma só operação, Mary, algum comentário final? Ah, não tem, tem querer, só ter algo documentado, para querer mostrar, assim, um compliance, ou, por exemplo, tem uma ferramenta, quero só colocar isso aqui lá dentro, para mostrar um compliance, tentem entender, tem os processos da sua empresa, e vejam, se você está entendendo, e outra pessoa está entendendo, isso sim, para mim, é um compliance, dos processos, e não só ter documentado, para mostrar, para uma agência reguladora, que você tem algo documentado, isso, para mim, é um ponto importante. Obrigado por falar isso, desde que eu comecei, da aula de segurança, da informação, e faz tempo, há uns 15 anos, mais de 15 anos, de aula, e, eu sempre falo, as pessoas, gente, fazer por conformidade, dá um trabalho do caramba, fazer, para ficar certo, dá um pouquinho mais de trabalho, dá só um pouquinho mais, porque a gente, gasta dinheiro na ferramenta, coloca a hora homem, fala assim, que, aí você coloca, você faz ali, só para inglês ver, só para falar que fez, e você não tem nenhum retorno disso, e, nesse momento que a gente vive, de cyberataques, de tudo, a gente precisa de retorno, a gente precisa muito, que as ferramentas, nos deem sites, a gente precisa visualizar, as nossas falhas, visualizar as fraquezas, da empresa, para conseguir, sobreviver, nesse clima, então, assim, para a gente fazer a coisa certa, fica um pouquinho mais caro, dá um pouquinho mais de trabalho, mas, pelo menos, não é um dinheiro jogado fora, então, assim, o que você prefere fazer o seguinte, você prefere jogar, 900 reais fora, ou, investir mil, numa coisa que te dá retorno, para mim, você fazer por conformidade, é jogar 900 fora, é melhor colocar mais 100 ali, e investir mil, numa coisa que te dá retorno, certo, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos que estão aí, agradeço, e, um prazer, bom final de semana a todos, né, gente, vocês estão. Igualmente. Obrigada, obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma